Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração que manda, quando a gente ama Quando estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim